Essa semana eu perguntei para as pessoas que me acompanham se elas gostariam de me perguntar algum assunto ligado ao mercado de arte. E no vídeo de hoje eu reuni algumas dessas perguntas para que você também possa ver e talvez usar no seu próprio negócio. Se você achar que esse tipo de vídeo é interessante, por favor, faça suas perguntas nos comentários para que eu possa fazer mais vídeos nesse estilo, ok? Bom, então vamos às perguntas. O Guilherme me perguntou, primeiro exposição, quais são os principais detalhes que eu devo me preocupar? O mais importante na organização de uma exposição é o número de pessoas que vai visitar essa exposição. Então, antes de pensar na estrutura da exposição, como ela vai ser, você precisa pensar quem vai nessa exposição. Você tem uma lista de e-mails importante? Você tem um número de contatos que são significativos? Isso é o mais importante de tudo, porque não adianta você ter uma exposição perfeitamente montada que ninguém vai. Ok? Então, eu acho que a primeira parte que você tem que pensar é quem são os seus potenciais clientes e começar a trabalhar desde agora. Eu digo o seguinte, uma lista de e-mails é como se fosse um cofrinho. Cada dia que você entra em contato com qualquer pessoa, procura achar esse e-mail, procura descobrir o e-mail dessa pessoa. Com a permissão dela, coloque na sua lista, porque um dia você vai precisar na abertura da sua exposição. Agora, uma vez tendo essa lista de clientes, aí sim você tem que começar a se preocupar com os detalhes da montagem, do local, da forma que a exposição vai ser feita. Mas isso fica para segundo plano. Primeiro, trabalhe na construção dos seus potenciais clientes. Outra coisa importante é o seguinte, retrate a sua exposição, fotografe a sua exposição o máximo que você puder, porque você conseguiu fazer com que, sei lá, 100, 200, 300 pessoas tenham ido na sua exposição. Agora, as imagens dela vão ser vistas por muito mais pessoas. Então, é muito importante que você, um, tenha o número de clientes potenciais que vão na sua exposição, e dois, retrate essa exposição para que essas pessoas também possam ver, as pessoas que não puderam ir na sua exposição, possam ver isso através de fotos dela. Toda a parte do meio entre construção, isso pode ficar para um segundo plano e eu posso explicar isso em melhores detalhes. Segunda pergunta feita pela Tina. O certificado de autenticidade só tem validade se for reconhecido em cartório? Talvez. Mas essa não é a essência do seu trabalho. O seu trabalho está na obra. A questão de mostrar se a sua obra é autêntica ou não é autêntica, ela está em um outro nível. Um amigo meu que trabalha com certificação de obras, ele falou o seguinte, o ponto máximo na carreira de um artista é quando ele tem uma falsificação. Significa que ele é importante o suficiente para que as pessoas comecem a falsificar o trabalho dele em nome dele. Então, eu digo o seguinte, nem todo mundo está nesse nível ainda, mas é importante fazer um trabalho correto. Então, eu digo o seguinte, um certificado de autenticidade, ele pode estar sem o registro de um cartório? Pode, tanto é que a maioria está nesse jeito. Fora do país eu vejo pouca gente fazendo isso, registrando em cartório as assinaturas. Então, eu acho que não é uma preocupação. Você pode continuar fazendo a sua obra, você pode continuar fazendo o certificado de autenticidade dessa obra. Isso mostra um certo carinho que você tem pelo trabalho, mas isso não vai definir que a sua obra vale a mais ou vale a menos. Então, as duas situações são bem aceitas, mas uma não é necessária. Pergunta número 3 do Marcelo. Quais são as principais exposições de fotografia no mundo? As principais exposições de fotografia no mundo são nos grandes museus e nas grandes galerias. Você pode pensar em concursos de fotografia ou concursos da Nikon, mas a fotografia em si, ela toma um caráter de arte quando ela é reconhecida por uma grande instituição. Então, eu acho que se você procura engrandecer o seu trabalho, tornar ele famoso, esse seu trabalho tem que estar em uma instituição que seja reconhecida. Ponto. Ela não precisa, não existe em exposições de algum lugar, mas um museu, quando expõe sua obra de arte, ele está reconhecendo a legitimidade ou a qualidade do seu nome e do seu trabalho. O Pedro me perguntou, como se inserir no mercado de fotografia fine art? Entrar no mercado fine art é um processo. A arte não é um jogo de curta duração, ele é um jogo de longa duração. A gente está falando de 10 anos, de 15 anos. Então, é uma construção do seu nome. Como fazer isso? Existem formas práticas, que são, por exemplo, o Instagram, e você ser reconhecido por algum tipo de curador, você procurar pessoas que já são reconhecidas no mercado, para olhar para o seu trabalho e dizer, bom, esse trabalho é um trabalho de qualidade. Essas pessoas vão ajudar você a estruturar o seu nome e a sua marca como um fotógrafo fine art. Mas, inicialmente, a sugestão é que você comece a trabalhar no seu perfil do Instagram, faça com que ele seja profissional, no sentido de você mostrar sua arte e no seu processo de criação. Isso é um processo que vai longe. Agora, de imediato, se você quiser vender as suas obras, você já pode fazer isso no Instagram. Muita gente faz isso. Agora, essa questão de construção de marca demora e ela precisa de persistência e consistência. A Jane Maria me perguntou, é muito difícil entrar no mercado como artista? Está na mesma pergunta de se é muito difícil montar um negócio. No fundo, qualquer que seja o resultado que a pessoa coloque na cabeça, ele vai terminar profetizando esse resultado. Se ela falar que é muito difícil, vai ser. Se ela acredita que pode ser fácil, vai ser. Tudo é uma questão de trabalho. Então, como eu falei na questão anterior, persistência e consistência. De tanto você repetir um processo de produção, você começa a entender as minúcias desse processo de produção. E isso vale para qualquer negócio, seja de arte ou seja de qualquer empresa no mundo. Quanto mais você trabalha focado, mais você começa a perceber as nuances do seu negócio. Com essas nuances, você começa a melhorar. E começa a ser reconhecido por isso. O Pedrosa me perguntou, o mercado de aquarela está esquecido? O meio que você produz a arte não é o mais importante. Talvez alguns meios como tinta acrílica sobre tela tenham mais destaques. Mas existem outros tipos de produto fora do comum que tem aceitação dentro do mercado de arte. E aí eu vejo assim, os grandes artistas como Damien Hersch, que eles produzem, usam animais em formol, Jeff Koons, que põe bolas de basquete em tanques de água. Tantos artistas produzem objetos que não são simplesmente tinta e tela, que tem muito sucesso. Então, se a aquarela está esquecida, não. Talvez o método da arte não seja a questão, mas talvez a forma da arte seja a questão. O Melo Bastos me fez uma pergunta. Quais são as exigências dos colecionadores lá fora em termos de papéis e tintas para fotografia? Os colecionadores, até pelo que eu sei, não têm exigências técnicas. O que eles procuram são obras que estimulem os sentidos dele. Se elas são feitas em papel de longa ou curta duração, esta não é a preocupação deles. A responsabilidade, se é que existe uma, da resiliência de uma obra fica por conta do artista. E a durabilidade dessa obra fica por conta do colecionador. Entendo que resiliência e durabilidade são palavras diferentes. Resiliência é a resistência desse material a qualquer tipo de interpere. Agora, a durabilidade depende muito do colecionador, de como ele vai acomodar essa sua obra. Se você pega um papel ou algodão impresso em tinta mineral, mas o seu colecionador coloca a sua obra em um lugar onde tem uma clara boia com luz de meio-dia, esse papel e essa tinta não vão durar. Agora, se você pega um papel fotográfico e esse colecionador vai colocar num lugar de baixa luminosidade, muito provavelmente o papel fotográfico vai durar muito mais do que o papel ou algodão. Então, resiliência, durabilidade. Resiliência é a obrigação do artista. Durabilidade é a obrigação do colecionador dessa obra. O Odio me perguntou como conseguir chamar a atenção nas redes sociais. Se destacando, oferecendo algo diferente. Melhor não é suficiente. Precisa ser diferente. E em redes sociais, tudo gira em torno do dinheiro. Você precisa pagar para se destacar. Agora, em alguns casos, nem pagando você consegue. Nada sustenta algo sem o conteúdo. Então, produza conteúdo de qualidade, seja diferente e ponha dinheiro, porque as redes sociais só fazem com que você se destaque se você pagar. A Kawana me perguntou Vender prints das minhas ilustrações desvaloriza a minha obra? Olha, honestamente eu acho o contrário. Você vender seus prints vai fazer com que a sua obra fique mais conhecida. Dessa forma, um colecionador vai precisar pagar mais para ter o original dessa obra. Então, eu acho que não, não desvaloriza a sua obra. Só torna ela mais conhecida mesmo. O Rafa me perguntou Quais são as reais chances de um artista desconhecido viver de arte? Muito baixas, quase inexistentes. Esse processo, esse estado de desconhecimento é provisório. Então, o artista precisa começar a trabalhar nessa criação da imagem. Como se faz isso? Produção de conteúdo consistente toda semana, para que as pessoas comecem a ver o seu trabalho, perceber que ele é de qualidade e começar a te seguir. Então, você deixa de ser desconhecido para se tornar conhecido. Como eu te falei, a arte, como qualquer outro processo de criação de marca, ele é longo. Você precisa ter paciência e tem que ser consistente na sua produção. A Karina me perguntou Gostaria que você falasse dos incentivos e projetos de arte para mulheres. Eu não conheço nenhum projeto específico de arte para mulheres, que seja significativo, mas eu conheço as três leis de incentivo, a lei federal, estadual e a municipal. E eu também conheço algumas empresas que gostam ou que procuram estimular a imagem da mulher. Por exemplo, a Natura. O que você pode fazer é procurar essas empresas que procuram divulgar o nome da mulher dentro dos seus produtos, oferecer um projeto, conhecer as pessoas de marketing, entender que elas têm um interesse no seu projeto. Uma vez que esse interesse exista, aí sim você pode fazer um projeto de lei de incentivo à cultura, aprovar isso no Ministério da Cultura, por exemplo. E aí, então, você vai para a empresa e fala assim, olha, aqui está o que nós conversamos, eu tenho um projeto, nesse projeto eu posso conseguir até 200 mil reais, vocês estão interessados? Provavelmente, se o marketing já mostrou interesse anteriormente, eles vão aceitar o seu projeto. O Paulo me perguntou, mural de azulejos sublimados pode ser considerado arte? Olha, eu conheço a Adriana Varejão e ela produz muita coisa em azulejo e ela é uma das artistas mais reconhecidas brasileiras no mundo. Então, sim, é possível você trabalhar com azulejo sublimado, tudo depende do seu estilo. O Perso me pergunta, qual é o tipo de fotografia mais procurada nas galerias? O tipo que vende. Mas qual é o tipo de fotografia que vem nas galerias mesmo? Aquelas que têm uma narrativa, uma história por trás, um motivo para que elas sejam como elas são. Algo que chame a atenção dos seus colecionadores. É isso que vende. Fotografia sem narrativa, ela pode ser bonita, mas ela não é tão eficiente para vender em uma galeria de arte. Então, é sempre importante trabalhar na sua narrativa. A Miranda me perguntou, existe um país que domine o mercado de arte? Ah, sim. Os Estados Unidos têm praticamente 45% do mercado mundial. Em segundo lugar, vem a Inglaterra e, em terceiro, a China. E eu não sei quem está ultimamente no segundo lugar, mas a China está quase passando a Inglaterra. Para efeito de curiosidade, o Brasil não chega a 1% desse mercado. Então, talvez seja interessante vocês pensarem em procurar estender o perfil de vocês para inglês, para que outros países comecem a ver a arte que vocês produzem. Talvez isso seja muito bom. O Maurício me perguntou, o mercado online vai superar as lojas físicas? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Outra vez, um bilhão de dólares. Eu acho que é bem provável, já que é o que está acontecendo com o varejo em todo o mundo. A diferença é que no varejo a gente tem os commodities, que são produtos que são iguais para todos os vendedores. E na arte, como é que a gente vai resolver essa questão da diferença? Como é que a pessoa pode entender que a arte que você está vendendo online, ela tem qualidade? Então, eu acho que esse processo de venda de arte online tem muito a ver com a interface. Como você vai apresentar o seu quadro, a sua obra para que a pessoa olhe e tenha certeza de que o que ela vai receber é o que você está mostrando. Então, existem tecnologias para aprimorar esse processo de visualização de uma obra, talvez poder rotacionar uma obra ou chegar muito perto dela, para que o artista mostre ao potencial colecionador de que o produto dele é de qualidade e o potencial comprador que esteja no outro lado do mundo tenha certeza de que aquele produto, quando chegar na casa dele, é exatamente o mesmo produto que ele viu online. Bom, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de questionários e questões e respostas. E se você acha que vale a pena, continue mandando perguntas, que eu vou tentar fazer toda semana as respostas para essas perguntas. se eu souber, se eu não souber, eu prometo que eu vou estudar bastante. Muito obrigado e até a próxima.